Fala galera, tudo bem? Boa noite agora, terceiro dia seguido, gravando. Pretendo aí continuar, eu sei que é difícil gravar todo dia, às vezes nem é tão necessário assim, mas eu acho que eu até gosto de tentar manter uma rotina assim, porque ajuda bastante a você evitar de ficar com preguiça de gravar vídeos, essas coisas, etc. Eu já fico tudo o vídeo, eu queria falar pra vocês aí, se vocês já pararam pra pensar, em como otimizar sua conta. E esse assunto é algo, eu acho que principalmente começa a surgir a partir do C3, G1, acho que até C2 talvez, mas vamos dizer assim, do C3 pra cima, que é quando você tem várias áreas do jogo e você quer saber onde priorizar. A princípio isso pode parecer um assunto até muito banal, alguma coisa meio até óbvia de certa maneira, mas eu acho que tem muita gente que não tem noção do quão importante isso é. Vou citar como exemplo aí, a RTA que tá tendo agora esse campeonato, eu acho que uma das maiores mudanças que a gente faz aí no jogo em geral, em questão de RTA, que a gente muda muito nossa conta pra focar isso, mas também tem outras coisas como ali pra CIG, que a gente acaba tendo que fazer uma coisa muito importante, que são muitos dupes, aí você acaba tendo que fazer dupes, e pra usar dupes você tem que usar as runas, aí você tem que ficar trocando de runas, às vezes pra ter um time bem eficiente, porque você não tem dois sets pra um monstro, e nisso você acaba trocando muito de set. Então, como eu venho fazendo isso há algum tempo, eu queria tocar nesse assunto pra talvez dar alguma dica, talvez alguém fale aí alguma coisa que acha no chat aí, no comentário, e a gente vai trocando umas ideias aqui. Eu vou começar dando exemplo como minha conta, pra que que eu mudo certos sets e em que situações, por causa que no late game tem uma coisa muito importante, exemplo, você pega minha conta. Eu tenho muitos, mas muitos sets bons mesmo, tipo vários aqui. Então, falar assim, de certa maneira até sobrando, vamos falar assim, porque tem monstros aí que não são tão importantes, que às vezes acabam pegando muita runa boa, mas por consequência de meio que tá sobrando mesmo, né? Enfim. Aí, vamos começar aqui pra RTA, como vocês podem ver, tenho monstros aqui, como o Verde Haile, que eu uso pra RTA, que tá sem runa. Tenho monstros aqui como a Vanessa, que tá sem runa. E tá, mas o que que eu quero chegar, por exemplo, tem vários monstros aí que eu uso que estão sem runas, esses monstros exclusivos pra RTA. Mas é claro, tipo, tem monstros que eu uso pra RTA, então não faz sentido ele ficar com runa, quando eu tô focando em outras áreas. Esses conselhos, de modo geral, eles servem mais pra quem aí tem uma certa quantia de mana, como você pode ver late game, ó. Eu não lembro quanto eu tinha ontem de mana, mas, exemplo, de um dia pro outro você ganha muito, muita mana. Tipo uns 3 milhões, sei lá quanto você consegue. Mas você quer muita mana late game, mana sobra. Tem gente aí com 1 bilhão de mana. Então, eu acho que a partir de um ponto, quando você começa a ter muito mais mana do que... do que você precisa, você pode começar a aplicar isso. E como que eu faço? Que método, vamos falar assim, que eu uso pra minha conta? Pra... A questão principal do vídeo é como aproveitar a sua conta no 100%, assim. Você tem que aproveitar o máximo, porque não adianta nada, exemplo, você ter uma Vanessa bem runada, se você vai jogar RTA, vamos falar assim, uma vez por mês ou por semana. Às vezes você é uma pessoa muito ocupada, você tem que ficar, exemplo, umas 2 semanas sem jogar RTA, ou até 3, dependendo. Às vezes você fica a sisa inteira sem jogar RTA, você só foca no fim. E é uma coisa interessante, porque você vai ficar a sisa inteira com uma Vanessa bem runada, com verde, mas vamos falar em casos até mais específicos, porque esses monstros você ainda pode usar pra D, você pode usar pra outras coisas. Então vamos pegar algum monstro muito exclusivo pra RTA, como a própria Rator, que eu não tenho. Mas eu acho que a gente pode até pegar algum monstro. Eu quero pegar dois monstros bem extremos. Um exclusivo pra RTA. Eu tenho uma lista aqui em outro celular que eu fiz. É uma pena aí que não dá pra mostrar. Porque tá em outro celular, porque eu uso pra dar uma olhada aqui. Mas eu fiz uma lista com 3 tópicos, assim, ó. Que eu coloco monstros exclusivos pra RTA, na minha conta, no meu caso. Monstros que eu nunca vou usar em RTA, que desses eu posso tirar rum na vontade quando eu tô focando em RTA. E monstros que eu posso usar pra RTA, ou que talvez eu vou ter que consertar pra usar de novo. Tipo assim, eu roubo um set dele, mas eu uso ele pra RTA, então eu tenho que colocar outro de volta. Eu vou dar uma lida aqui rápido na minha lista. Não é algo muito definitivo, mas é o que eu tô fazendo até agora. Assim, ó. Quem que eu coloquei na minha conta que é exclusivo de RTA? Aqui você pode ver que eu coloquei a Vanessa, né, como eu mostrei agora há pouco. O verde, que eu também só uso pra RTA. Tem o Daphnis também, que eu também só tô usando pra RTA ultimamente. Diana, que é um ótimo exemplo que eu tava esquecendo. É um monstro que quase você não vai usar pra Siege, você não vai usar muito pra Arena, então acaba ficando um monstro muito exclusivo pra RTA, que você tira as Unas quando não tá precisando. E também eu coloquei aqui a Juno, mas apesar que a Juno eu também poderia usar em Siege, mas eu acabo não usando muito. Não vejo muita necessidade. E também eu coloquei aqui no meu caso o Triton, porque o Triton é o Runo só de final de semana pra Arena ou também só o Runo pra RTA quando eu vou fazer. Aí vamos pegar aqui exemplos de monstros que eu nunca vou usar em RTA. Esses monstros, geralmente, eles têm Runas muito boas, porque você usa muito pro jogo inteiro, mas você nunca usa em RTA. Ou seja, são monstros que acabam perdendo Runa pra você poder Runar seus outros monstros de RTA. Eu fiz uma lista na minha conta de quais monstros aqui eu posso roubar a runa à vontade. Aqui em alguns deles nós temos a Catarina, o Galion, o Galion principal. Olha só como o meu Galion tá bem Runado nessa conta aqui, ó. Exemplo, tá com esse set, tá muito forte, Violent Broken, né? Porque ele precisa de uma Speed Bull, mas tá com um set muito bom. Aí eu te pergunto, você acha que eu fico com esse set sempre? Não, quando eu vou fazer RTA ele perde esse set. Certas Unas aqui, como vocês podem ver, ele acaba... Essa runa principalmente aqui, essa aqui também principalmente, ele acaba perdendo essas runas pra monstros aí como o Fran, que acabam usando, né? Um set que pega tudo, pega precisão, mas não pega crítico. Então, são monstros aí que acabam roubando. tem Grego também. Geane, que eu nunca uso pra RTA. Grego é um bom exemplo também, já que Grego pra RTA não combina muito. Nós temos também aqui Delfoi, que eu tenho todas as imunidades, então não tem pra que ter muito Delfoi. Maruna e M7. M7, no caso, seria um starter, né? Também tem outros monstros aqui como Konamiya, que eu não coloquei, mas que vale a pena citar, que tá com uma Speed muito boa, mas como eu nunca vou usar pra RTA, eu acabo também tirando Nuna pra dar pra outros starters assim. Então, eu já tenho uma ideia aqui de que runas eu vou tirar, exemplo, vamos mostrar como exemplo a própria Diana, ó, eu já sei de cabeça. Talvez se você tá começando a fazer isso, seria melhor, ó. Você pode pegar essa runa aqui, isso aqui, deixa eu lembrar aqui, ó, essa aqui eu pego aqui, e de Will eu pego essa daqui. Certo, essa aqui é a mediana pra RTA no caso. Aí você pode, ah, perguntar, tá bom, mas você tirou o runa da perna, você tirou o runa talvez do Suzano que você não falou nada, e como que você faz? Aí que tá a questão, vem a terceira categoria de monstros que eu anotei aqui, que são monstros que eu tenho que consertar, ou monstros que fica no talvez RTA que talvez eu não tenha que consertar com o próprio Suzano. Suzano tem um combo bom ali com talvez um Orion, mas é muito difícil usar o Suzano fora de uma Season Especial. Numa Season Normal, você vai, sei lá, acabar pegando o Pssamati ou outro monstro assim. Então, é desse jeito que eu acabo sempre deixando minha conta muito focada. Como, cara, como quando você tem que focar pra RTA, acaba tendo que roubar runa de muito monstro, acaba tendo que fazer muita coisa, eu recomendo no começo que talvez você tire print de como são os status dos seus monstros antes de você tirar a runa, e você deixa notado, exemplo, que nem eu fiz, monstros aí que você vai runar exclusivamente pra RTA, monstros que, quais são esses monstros que eu acabei de estar agora há pouco, são monstros aí exclusivos de Siege ou exclusivos aí que você nunca vai usar RTA. Eu acho que o maior exemplo, talvez, a gente poderia citar como o Ritesh. Ritesh é um monstro que rouba muita runa, boa, no caso, ele pode roubar runa da Diana, ele pode roubar runa até da Fran, ele pode roubar runa de muito monstro aí que talvez você vai querer usar, mas Ritesh é um monstro muito importante pra Siege, pra defesa, às vezes pra arena, às vezes aí pra tudo, cara, Ritesh é um monstro bem, que a gente usa bastante na defesa, então, seria lógico a gente querer usar runas boas, né, pra aproveitar a nossa conta 100%. Dito isto, como eu tenho aqui uma lista de monstros que eu vou exclusar exclusivamente pra RTA, nunca pra RTA e talvez pra RTA pra consertar, olha os monstros que eu coloquei como talvez Pissamate, ou que eu tenho que consertar, porque o Pissamate acaba roubando algumas runas ali, porque ele tá com um set melhor do que deveria, os Iros também, eu acabo pegando umas runas aqui pra seguir pro Daphnis, no caso, que tem precisão e dano, que o Daphnis precisa de um pouco de precisão, né, nós temos aqui a Tiana, que a Tiana eu troco um pouco, eu perco um pouco da speed dela, pra dar pra outros starters, nós temos também ali como Suzano que eu coloquei, tá bom, eu tenho essa lista de 3 monstros, eu acho que fica fácil de organizar, se você não consegue, eu recomendo você tirar uma print dos status então, e deixar anotado ali pra você não se perder muito, eu acho que com a prática você vai acabar não precisando tirar prints, mas o que eu quero chegar com isso tudo, galera, é que se você tem uma conta e você tem mana sobrando, você pra mim não tem nenhuma justificativa, de que você não deveria fazer isso, isso é questão de organização, às vezes, a gente tem que ser inteligente, e não só bruto, vamos falar assim, em vez de comprar set de reappraisal todo mês, vamos falar assim, e ter 307 bons, você não precisa de ter 307 bons pra jogar esse jogo, você precisa de uma quantia, vamos falar assim, certa, de sets, pra você conseguir aproveitar o máximo do jogo, depois que você passa dessa quantia, não adianta, exemplo, que diferença faz pra mim ter 87 bons de 100 e 7 bons, se eu posso simplesmente ficar trocando as runas, entendeu, eu posso economizar, vamos falar assim, muito dinheiro todo mês, e de certa maneira, ainda continuar jogando na minha conta com o máximo potencial que ela tem, eu acho que uma coisa muito importante aí no jogo é uma questão de organização, exemplo, tem mais tópicos aí de organização, eu acho que os jogos são extremamente importantes, como a própria questão aqui, das runas, dos grinds, que exemplo, eu sempre deixo uma quantia, grind eu costumo não guardar muito, às vezes só por causa que eu tenho que fazer espaço, nesses casos aqui, mas eu costumo sempre guardar uma quantia de gemas aí de todos os tipos, já que você nunca sabe quando vai dropar aquela runa que vai precisar de uma boa gema, então eu acho que é um motivo bem plausível de porque você deve aí ser bem organizado, porque o jogo não é só sorte de farm, às vezes não é só sorte de drop, de summon, você ser uma pessoa organizada ajuda bastante você a continuar aí no foco na sua conta, ajuda você a conseguir jogar com o máximo o potencial dela, sem você precisar, vamos falar assim, gastar muito ou ficar muito preocupado em ficar se faltando 7, como eu sei minha conta de exemplos, cara, pensa bem, se até eu que tenho uma conta desse tipo, gosto de ficar trocando runa, imagina você aí que está no G1, talvez C3, talvez G2, não sei, e sei lá, quer aproveitar o máximo da sua conta, eu acho que vale a pena você exemplo, talvez no rerune ou qualquer horário aí, você pega suas melhores runas, define quais monstros você nunca vai usar para RTA e vê se como tem melhorar seus monstros para RTA, porque RTA muitas vezes a gente acaba só jogando no fim de season ou em algum campeonato, então, para essas pessoas mais casuais, porque os mais tryhard, os caras gostam de jogar RTA todo dia, mas no meu caso, eu gosto de jogar de vez em quando, então eu acho uma boa justificativa você só usar os melhores runas em RTA quando você estiver focando nisso, certo? Então, deixa eu ver, falta mais alguma coisa aqui, Ok, uma outra parte importante para falar, um outro tópico importante é, tá bom, agora que você já falou, você deu pelo menos um método para eu mudar as minhas runas periodicamente, dependendo da hora que eu estou focando, eu citei até agora só RTA, porque RTA eu acho que é a parte mais bruta do jogo, é onde a gente muda mais runas, mas eu também posso citar outros dois exemplos, como um exemplo é quando você está fazendo o rush, você precisa, você só joga com certos monstros, então o que você vai mais mudar durante o rush é você mudar monstros é como o Triton que você provavelmente só vai usar para rush, ou monstros é como seus starters, enfim, é uma boa ocasião para talvez você mudar de runa, uma outra dica que eu dou para vocês, faz como eu faço aqui, exemplo, você tem o Daphnis, se você só usa o Daphnis para RTA, você pode deixar ele aqui sem runas, porque quando você usar para RTA, você vai colocar runa, vai gastar menos mana trocando de runa, então você deixa ele sem runa mesmo, entendeu? A não ser exemplo como o caso do Shihou, eu uso o meu Shihou para Siege, eu uso o meu Shihou também para farmar ali no labirinto, então ele acaba tendo que ficar com essas runas, não é um monstro que dá para você colocar como, no caso exclusivo para RTA, pelo menos para mim, cada conta é uma conta, cada caso é um caso, então você tem que descobrir na sua conta aí, dá uma pensada, para para pensar que monstro que talvez você quando quer focar muito numa área, você não usa nas outras e você pode simplesmente ficar fazendo aí essas mudanças que talvez economizem aí até dinheiro seu para você não precisar ficar gastando com tanta grana no jogo, mas você está sempre aproveitando, sempre conseguindo disputar entre os melhores, então enfim, nós temos Arena, RTA, outro caso bastante aí é para Siege, quando a gente constrói muitos dupes, exemplo, eu tenho umas 3 Inas, no caso eu tinha runa sobrando para Rina, então eu fiz, mas tem monstro como Galion, que às vezes você pode fazer vários Galions dupes, deixe ela sem runa, tem monstro como Chloe também, muito bons, que são meta aí para atacar às vezes em Siege, certas defesas, como como um Orion, uma Chloe rápida que está o Speed, acaba sendo bastante utilizada, então se você tiver aí como o caso de Chloe dupe, defela sem runa, fazer um dupe e defela sem runa, depois mudar de runa, eu acho que é um caso aí que afinal, o principal objetivo do jogo é você ganhar, e você ganhar você não precisa só de ter uma quantidade ilimitada de sets, às vezes com uma quantidade ilimitada, mas sabendo jogar o jogo de uma maneira mais estratégica, eu acho que você consegue muitas vezes, ou até mais do que você pensa, conseguir disputar em alto nível, se você está sempre utilizando os melhores sets que você tem, eu vou ficando por aqui, era só um assunto que eu gostaria de trocar aí com vocês, um assunto aí que eu vejo algumas pessoas perguntando por que tem monstros meus que às vezes não estão runados, ou o que eu faço com eles e tal, estou dando uma explicada aqui, porque se até eu faço isso, então eu não vejo nenhum motivo de se você já tiver mana sobrando, não fazer, porque eu acho bom quando a gente joga com a nossa conta com o máximo potencial, porque é muito ruim, exemplo, você jogar RTA, aí você perde a luta, aí não adianta você falar nada depois para o cara ou se você conhece a pessoa, porque vai ser mimimi, então, se você sabe no fundo que você não está jogando com o seu máximo, eu não sei, não vejo por que, eu acho que a gente tem que jogar sempre com o nosso máximo, usar as melhores runas, para não ficar aquela coisa na consciência, eu podia ter ganhado se estivesse usando minhas melhores runas aqui, a gente hoje, 2019, ganha muita runa, ganha muita mana, a gente ganha mana para tudo que é lado, então eu acho que não é muito justificativa, muito aceitável você falar que não tem mana se você está em um certo nível de jogo, ok? A gente vai ficando por aqui, qualquer comentário a gente responde, a gente conversa, ok? Vamos ficando por aqui, abraços e até mais galera! Tchau!